Pelo menos 1.671 trabalhadores foram resgatados de situações semelhantes à escravidão no Brasil no ano passado. O número consta de um levantamento realizado pelo Ministério Público do Trabalho, mas o total pode ser ainda maior. O levantamento do MPT considerou apenas os resgates que foram feitos em operações conjuntas com o órgão, o que significa que o total de pessoas resgatadas em 2021 pode ser maior se forem considerados dados estatísticos de outros órgãos públicos. Uma das modalidades de trabalho escravo mais identificadas em ações do MPT é o trabalho escravo doméstico realizado em áreas urbanas. Nesses casos, mulheres negras são as principais vítimas. Há casos também envolvendo atividades agrícolas, como plantações de café e cana-de-açúcar, garimpos, carvoarias e pedreiras, além de ocorrências em construção civil e oficinas de costura. Em uma das operações que contou com a participação do MPT em outubro do ano passado, 116 pessoas foram resgatadas de trabalho análogo à escravidão em uma área de colheita de palha para cigarros de uma grande empresa. O resgate aconteceu em uma fazenda no estado de Goiás, a cerca de 140 quilômetros de Brasília. Da Rádio 2, Milena Abreu.